Educação inovadora, Learning World, em associação com WISE, uma iniciativa da Fundação do Catar. Tudo nosso relativamente comum procurar ajuda psicológica especializada para enfrentar medos e fobias. Também há especialistas que colocam ênfase em métodos educativos específicos. Vamos conhecer alguns exemplos. Uma das técnicas foi criada em França e denomina-se PAV, Parceria contra o Medo. O conceito assenta em ajudar crianças a utilizar a criatividade para canalizar positivamente a energia desencadeada por uma reação de medo. Fomos até a Roménia perceber como é que isto funciona. Uma máscara verde ajuda a Maria de apenas 5 anos a proteger-se dos seus adversários imaginários. Estamos em Oradeia, no norte da Roménia, onde vive esta menina, que, como muitas outras, tem medo do escuro, de fantasmas e de monstros. No caso de Maria, os pais andaram mais preocupados porque teve uma fase de pesadelos. Por isso, procuraram na internet métodos que pudessem ajudar a ver os seus receios de outra maneira. Antes tinha medo de fantasmas, nem podia ficar sozinha. Tinha medo que me aparecesse um esqueleto que me fizesse gritar. A mãe de Maria passou a pôr em prática uma estratégia que consiste em transformar os elementos que induzem medo em algo de positivo, ao introduzi-los nas brincadeiras e jogos. Antes de mais, é preciso identificar qual é o elemento que provoca o receio. Depois, há que encontrar formas de o ultrapassar, de o eliminar, através de jogos. No caso da Maria, chamamos a atenção para os fantasmas. Foi seguindo este caminho que os pais de Maria se depararam com o método PAF, criado pela franco-romena Simona Leroy, uma especialista em educação. Brincar, cantar, desenhar, o conceito defende que é nas rotinas diárias que os pais podem ajudar as crianças a distinguir o inofensivo do perigoso. O método PAF foi criado para os pais e consiste em quatro etapas. Primeiro, é preciso compreender o medo da criança. Depois, aprende-se a analisar as suas reações e defesas. A seguir, implementam-se atividades para a estimular, que pouco a pouco a vão ajudar a ter noção das suas conquistas e a ganhar mais confiança. Simona fala regularmente com Maria e a sua mãe através do Skype. Todas as semanas se faz um balanço do que funciona melhor e partilham-se jogos novos. Os bonecos desaparecem com o nosso aspirador de fantasmas. Passo a passo, Maria foi ela própria criando mais estratégias. Agora, finge-se que há fantasmas nos lençóis com os quais é possível brincar e até pequenos monstros feitos de alimentos, que fazem parte da refeição. O método tem sido adotado em alguns infantários em França e na Roménia. A forma como as crianças se passaram a exprimir sobre o que lhes provocava medo é elucidativa. Estar em contato direto com o objeto do medo é outra abordagem para aprender a enfrentar fobias. Tomemos o exemplo do medo que algumas crianças têm de hospitais. Em Portugal, existe uma forma de combater a ansiedade na altura de ir ao médico. No centro hospitalar Póvoa de Varzim, Vila do Conde, está prestes a começar uma operação, mas não se trata de uma intervenção comum. Aparentemente, a paciente tem um problema numa perna. Vários especialistas vieram dar uma mão, Só que aqui, os cirurgiões têm 4 anos de idade. Eu usei umas luvas para levantar e pousar e depois tirei e tirei. Isto porque António foi um dos médicos responsáveis pela operação que decorreu no âmbito de um ateliê chamado Unidade de Cirurgia Ambulatória dos Pequeninos. Ou seja, para desmistificar o que se passa nos hospitais, as crianças de alguns infantários são convidadas a dar uma ajuda em simulações. Sempre que nos aproximamos delas, elas têm medo. Não aderem ao processo do tratamento, sentem-se sempre ameaçados, acham-nos uma ameaça e compreendem-nos sempre como algo que, ou alguém, melhor falando, que vai desencadear dor. Por vezes, não bastam as explicações dos médicos e enfermeiros para quebrar o gelo. O cirurgião é o médico que faz a... Mas não falta quem comprove a eficácia deste método. E noto que vão com outra postura, por exemplo, ao dentista. Chegam orgulhosos de dizer que não tiveram medo, que não tiveram medo e que venham com um crachá de bom comportamento. A seguir a uma suposta cirurgia, nada como participar num jogo de perguntas e respostas ou mesmo numa caça ao tesouro. Quando regressarem ao jardim de infância, as crianças deverão fazer um desenho sobre a experiência no hospital. Por vezes, começamos a pensar várias formas de tirar o medo. Uns dizem que fecham os olhos, outros dizem que não olham, outros que saem uma lágrima, portanto, e debatemos isso. A professora está a representar... O próximo passo é alargar os ateliês aos alunos das escolas primárias. O avião continua a ser, estatisticamente, uma das formas mais seguras de viajar. Mas o medo de se deslocar nas alturas é muito frequente. Vamos agora até à Suíça acompanhar uma das formações específicas que permitem que os passageiros tenham, pelo menos, viagens com menos estresse. Todos os dias, milhões e milhões de pessoas utilizam o avião para viajar em negócios ou em lazer. E todos os dias há quem hesite em fazê-lo ou mesmo faça tudo para contornar este meio de transporte. Há muito que as companhias aéreas organizam formações para ajudar quem sofre de aerofobia. A Suíça é uma delas. Quem é que tem medo num avião? Pode ser um homem de negócios que está habituado a controlar tudo. Num avião tem que se confiar nos outros. Não se pode pilotar. Há também os claustrofóbicos, pessoas que têm medo de estar fechadas num avião. Têm medo de ficar sem ar, de ter um ataque de pânico ou de se sentirem dispostas. O curso está dividido em três partes. Antes de passar ao voo, os participantes visitam pausadamente o avião acompanhados pelo comandante de bordo. A seguir aprende-se a gerir a ansiedade através de exercícios de relaxamento. Normalmente fico com as pernas a tremer. Acho que vou desmaiar. Perco o controle. É uma questão de gerir o stress. É muito difícil sentir medo num corpo que está relaxado. Ou seja, vamos fazer uma gestão de stress baseada no relaxamento do corpo. Por exemplo, durante um ataque de pânico, a cabeça deixa de funcionar normalmente. Por isso, é preciso aproveitar o corpo para regressar a um estado normal. A ideia é não nos distanciarmos dos outros de forma a reduzir o máximo de stress. Para fazer em sorte que o stress diminue ao máximo. Os números dizem que há um acidente em cada 11 milhões de voos. Nada que tenha grande eco entre os participantes desta formação que são incentivados a não se isolarem e a partilharem o que estão a sentir. Um comandante de bordo vem responder a todas as perguntas que lhe forem dirigidas. As pessoas que têm medo de voar ficam muito atentas aos barulhos. Fazem uma espécie de filme. Eu tento trazer alguma racionalidade. Explico que, desde que o avião mantenha a velocidade e a altitude, está a voar normalmente. E voa. Chegou a altura de fazer a experiência. É o meu primeiro voo, depois do curso. Correu muito bem. Nem reparei. Estava muito calma no avião. Até ri. Nem notei que houve alguns abanões. Sabíamos como ia ser, que era uma ida e volta rápida, por isso fiquei relaxada. Se quiser partilhar connosco as experiências relativas a fobias ou formas de vencer medos, posso fazê-lo através das nossas páginas nas redes sociais. E até ao próximo programa. Learning World, em associação com o WISE, uma iniciativa da Fundação do Qatar.